Música Como sabemos, não existem dois autistas iguais. O autista pode ser nível leve, moderado, severo, ele tem outras comorbidades. Então, assim, os maiores desafios que eu tenho no meu dia a dia, como pessoa autista, adulto, é estabelecer uma rotina, porque o meu autismo ele quer rotina, ele quer as coisas todas organizadas, como se fosse dentro de uma caixinha, né? Mas o meu TDAH, ele quer improviso, ele quer novas experiências, ele quer aventura, ele quer desafio. Então, é muito difícil ser dois em um, como se diz, né? Dois opostos. Então, eu tenho muitas dificuldades de, embora eu gostar de festas, dificuldades em permanecer, em não tornar isso cansativo, né? Me trazer exaustão. Eu tenho dificuldades, embora eu goste de conversar, mas de ficar conversando ao telefone, eu tenho dificuldades. Eu tenho muita dificuldade em sair de casa e executar tarefas na rua, sendo que, enquanto eu não conseguir fazer todas as tarefas que eu tiver que fazer em casa, porque eu também tenho o TOC, né? Que é a mania excessiva de organização, de ordem, devido ao autismo. Então, enquanto eu não tiver tudo em casa perfeito, eu não consigo sair e fazer outras coisas fora. E isso gera um desgaste, gera ansiedade, porque você sabe que tem coisas para fazer e não conseguem ir logo, né? É disfunção executiva também. Então, tem dificuldades sensoriais extremas. Ao tempo de que eu estou bem, de repente, de uma hora para outra, eu posso estar ansiosa, né? Ou viajando, ou atravessando pontes, ou viajando adultos, ou tendo muito contato com água, que é uma coisa que também me causa desconforto sensorial e as crises, elas vêm de repente, elas não avisam, né? Então, é muito difícil ter controle disso tudo. E temos muitas dificuldades, né? Eu sou uma autista hipersensível à claridade, a barulho, a odores, a estímulos. Já convivo, assim, diariamente, quase que o tempo todo com o meu filho também, que é autista, mas ele é hipersensível. Ele quer muito barulho, ele quer muita... Tudo dele é muito, né? Então, isso acaba que é meio difícil não sair do sério, né? Ter um controle para lidar com ele, os desafios dele, e lidar com os meus próprios desafios. Então, ser autista adulto, quando eu falo que é desafiador, é nesse sentido que as pessoas não notam. Às vezes, eu consigo fazer com que eu... Como se eu guardasse tudo isso e não transparecesse, né? Que é o mesquim que a gente fala. O mesquim é a mania de mascarar. Isso a gente faz involuntariamente. E é uma coisa que, quando você vê, você já está fazendo e não tem jeito. Então, assim, são dificuldades extremas com o sentimento. Lidar com o sentimento, para mim, é uma das coisas mais difíceis. Tudo que, às vezes, eu passo que é muito intenso, eu preciso de tempo, eu preciso de me organizar internamente. Eu não consigo sair daquela situação sem antes perceber, sentir, tentar resolver, buscar uma solução. E, às vezes, as pessoas não entendem, né? Às vezes, você passa por pessoa séria, antipática, não sei, ou falsa. Mas é porque você lidar com as pessoas e conviver e estar ali o tempo todo, ter uma amizade e estabelecer aquilo como se fosse diariamente, é extremamente exaustivo. Não dá, né? Para a gente ficar com isso de bom dia, boa tarde, boa noite, amanhã eu vou ir, amanhã você vem aqui e tal e tal. Não é assim que funciona na vida do autista. Então, é mais ou menos essas coisas aí que eu sinto e espero também que outras pessoas com autismo possam, às vezes, se identificar ou sentir que elas não são pessoas também únicas, são pessoas estranhas, que isso acontece na vida do autista. Amém.